E aí galera, beleza? Aqui é o Cartoon Vídeo com mais um vídeo. O jogo de hoje é super hot, vocês gostaram bastante do último vídeo. Estamos aqui no vídeo 2. Vamos lá brigar com os caras vermelhos. Vamos brigar, vamos brigar. Vamos simbora. Dá gol aqui no jogo. Não lembro do dá gol, velho. Dá gol, mano! Ai meu Deus, não sei pra onde eu vou. Aqui eu já fui, né? Aqui é o tutorial. Tá, vamos pro 1A. Vamos começar pelo 1A, que é a ordem, né? Vamos lá, vamos lá. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Vídeo. Errei. Cara, eu vou morrer. Mas... Eita! Não, não, não. Tome. Eu pego esse taco e tome em cima pra você. Beleza amigos, somos os ninjas, sabe? Nesse jogo, pra quem não sabe, quem não viu o primeiro episódio, eu tenho uma super velocidade... Ah, malditinho. Eu tenho um... Entendeu? Eu tenho uma super velocidade, então eu meio que... Quando eu me movo, o mundo se anda, entendeu? Então os caras tão em câmera lenta pra mim, e eu tenho que pegar esse cara e dar um soco antes que ele acabe comigo. Tenho que tomar cuidado que nas minhas costas aparece gente! Entendeu? Ok. Aquei sua mente, o quê? Aumenta para 4 de vidas máximo ou reduz o atraso entre disparos. Aumenta... Eu quero aumentar minha vida pra 4. Pelo amor de Deus, acabei de perder uma. Tenho 3 vidas. Se eu pegar essas vidas, eu reinicio tudo, entendeu? Então vamos lá. Próxima fase. Esse cara aqui é ok, mano. Senhor! Você tem certeza que quer brilhar comigo? Eu sou o Jotinha, eu não perco uma... Opa! Boa tarde! Tome. Olha o nível do tiro. Nunca errei um tiro, mano. Eita, errei mesmo. Vixi! Peguei, peguei. Tenho que tomar cuidado, galera, que os caras aparecem por trás. E por trás é pior, tá ligado? Eu tô de boa aqui no lado do cara Tome nas minhas costas? Ah, mentira aquele... Tome a arma. Não me diz que... Tome. Pra você e pra você aqui, ó. Caraca, mano! Você ia me matar, velho. Tá ligado que você ia me matar? Mano, o cara ia me matar. Vocês viram isso? O cara ia me matar, velho. Tá, 5 de vida. Inicia a academia com uma arma aleatória. Hum, eu acho que isso aqui é melhor. 5 de vida. Caguei. Mano, eu vou botar vida, tá ligado? Tipo... Cada jogo me dá os itens. Então eu vou com os itens que o jogo tem. Tá, aquele cara vai ser difícil de matar. Vou pegar um prego e jogar nele. Toma aí, brother. Um prego. Dá essa arma aqui. Mata aquele lá atrás. Dou um tapping tour. E pega outro prego, sei lá. Cara, eu tô com medo dos caras vêm aqui, tá? Toma um patô. Toma um patô. Oxe, tá rebatendo. Bora então! Opa, ele rebateu. Vou no soco. Só vai na mão! Só vai com arma quem não se engana com o soco, galera. Aqui, ó. Habilidade superior, meu amigo. Sou quase o Goku. Toma aí um documento aí. Um TCC pra resolver. Pior que eu vou morrer, velho. Dá essa arma, mano. Tome. Sai, mano. Por favor. Não quero... Tá bom. Devolve a minha arma! Eu craquei, eu craquei. Mano, vai ter um cara atrás de mim. Certeza. Chegou ainda não. Olha, mas sempre tem um, velho. Impressionante como do nada aparece um cara nas minhas costas. Cara, eu vou usar essa arma. Com licença, senhor. Isto aqui parece bem mais útil. Pá! Caraca, isso aqui é muito útil. Isso aqui eu pensei que não ia. Toma... Não! Eu tô mentindo, foi eu ganhar a fase. Ganhei a fase! Quando a bala chega em mim, eu ganhei a fase. Ainda bem, boa. Move-se mais rápido. Iniciei cada fase com arma aleatória. Cara, move mais rápido. Deixa eu pensar. Move mais rápido é melhor. Porque eu acho que eu move mais lento. Não sei. Vamos ver com isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Senhor! Me dá arma, velho. Tá, deixa eu... Opa! Você tinha uma arma, mano. Você não tinha mostrado que tinha uma arma, tá ligado? Cara, tava dando um rockzão bravo aqui, hein? Joga a arma lá pro cara. Eu vou jogar duas. Meu Deus! Cara, que fioteu bravo, mano! Mano, eu quero estourar essa caixa de chão, velho. Não é possível. Tá muito alto isso aqui. Tô tentando falar mais alto pra essa caixa de chão não estourar muito meu ouvido. Toma essa merda aí. Opa! Tome. Ganhei. Um gênio. JVNQ. Vamos embora. Próxima fase, amigos. Tá bom o jogo. Eu entrei que o jogo é quente pra caramba. Vamos embora. O que é isso? Liberei aqui. Quarentena. Corrompido. Não posso ir, né? Eu posso ou não posso. Tá meio corrompido o arquivo aqui. Vamos entrar. Caraca, que loucura, mano. Caraca, que loucura, mano. Esses são pernas? Cara... O que tá acontecendo? Aqui tá corrompido, mano. Porque eu tô entrando aqui e ficou corrompido, velho. Tá, o que tá acontecendo? Esse jogo tá me deixando louco, mas é muito da hora, velho. Olá, senhor. Tudo bem? Cara! Ah, eu liberei uma Future nova, mano. Cara, eu aperto o E, eu pulo em direção ao inimigo, velho. Esse golpe é muito útil, velho. Eu aperto o E, eu pulo em direção ao cara, mano. Mano, eu vou ficar tipo um... Eu sou o Matrix. Eu sou o Matrix. É o Matrix aqui. Perdi uma vida, porque eu sou trouxa. Mas é Matrix, velho. Eu sou basicamente o poderoso. Aqui, ó. Mata isso aqui. Teleporte pra aquele. Calma aí, mano. Eu não preciso teleportar pra ele porque, né? Sai daqui, mano. Tome, tá vendo? Rapidinho. Pega uma metralhadora agora. Aparece alguém. Aparece alguém, mano. Opa. Acabou, mano. Acabou, mano. Não tem nenhum problema, tá ligado? Não tem nenhuma dificuldade, velho. A gente pega aqui e é tranquilo. O jogo é bem baseado nas minhas habilidades naturais. Ali, ó. Teleporte pra aquele. Eu peguei aqui. Donar aquele. O cara desviou. Ah, não, velho. O cara desviou. Dona esse, então. Taca ali. Aí, agora eu morro. Porque eu mereço levar uma bala, né, velho? Que eu sou um trouxa. O jogo me voltou, velho. Ah, velho. O jogo me bloqueou porque eu perdi, velho. Fui tão bem, mano. Tava indo tão bem. Tudo bem, vamos novo. Senhor. Tome! Cadê a arma? Cadê a arma? Ele perdeu a arma. Ai, meu Deus. Eu acho que é meu fim. Cara, é muito bom esse golpe, velho. Tenho que usar mais ele. Prisão agora. Cadê a arma? Mano, eu perco a arma, velho. Vai. Se não me engano, eu perdi aqui, não foi? Cara, é muito perigoso mesmo assim. Isso é o que? É uma colher? Mano, isso é... Tá, passei de fase. Portanto, passei de fase. Não sei, mas tem tipo uma colher, sei lá, necrotério. Vamos lá. Ai, meu Deus. Esses lugares, eu não gosto muito de vir aqui, sabe? Tem pessoas mortas no necrotério. E por que o cara tá com uma metralhadora fugindo de mim, velho? Nossa, ainda bem que eu teleportei nele. Quer saber, ele tem um fuzil, né? Boa. Cadê a arma? Isso que eu quero. Ganhamos. Ganhamos. Boa, galera. Ganhamos. Vamos lá, próximo. Ai, JVN Master. Opa, tudo bom, amigo? Tome. Opa, ele usou o vaso. Meu foco é esse cara, velho. Esse cara que tem uma arma. Tome. Tá, vamos pegar alguém. Tome. Ai, eu errei. Mentira. Ai, ele errou também. Trouxa. Opa, senhor. Não tinha nem visto? Ah, a munição acabou. Tudo que eu mais queria. Munição acabada. Ganhamos. Vamos embora. Mais alguém? Cara, eu vi tiro. Uf, sabia. E eu desviei disso aqui ainda, velho. Como eu não sei? Próxima fase esgoto. É a última. Não tem como perder isso aqui, não. Tem como sim. Porque eu impressiono, mano. Impressiono. Eu perdi o martelo. Cara, eu fiquei preso na parede. Vou pegar esse cara no soco mesmo. Oi, meu. Cara. Eu não morri porque esse cara é ruim. Porque era pra ter morrido. Ah! Aí esse cara não fez o que eu tava pensando que ele fez. Esse cara, ele não. Ele não cortou a bala no meio. Ah, mano. Não me caga, velho. Eu tô com pouca vida. Não me caga, mano. Obrigado. Nossa, jogo. Eu fiquei com um de vida na última fase. Cara, eu quase morri, velho. Super. Mano, eu pensei que era meu fim, velho. Eu olhei assim. Eu olhei pra mim. Eu olhei pro passado. Comecei a ver minha vida. Cara, eu pensei que era meu fim também. Tudo bem. Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente pode escolher mais coisas. Vamos pra cá, então. Vamos tentar subir um lado. Só o que a gente faz. Cara, eu acho que... Tem esse cão aqui. Deve ser um cachorro. Amor, calor, toque e gostoso. Ok? Bom garoto. Cara, eu não quero ler isso não, velho. Isso é um histórico... Quintografado, Leandro. Basicamente. Vamos fazer isso aqui, então. Esse... Um B. Começa com mais vida. Oxe, mais vida, velho. Tô bem de boa. O poder é bom, mas mais vida é melhor. Senhor, boa tarde. Sou o João Vitor. Eu gostaria de beber um drink. Tem certeza que não? Tem mais alguém nas minhas costas? Eu sempre olho as costas, velho. Sempre aparece um tanguinho nas minhas costas. Vou pegar um garrafo aqui no chão, porque todo mundo sabe, né? Ó, sabia? Ah, eu errei. Jotinha, não erre, meu querido. Eu vou desviar pra onde agora, Cristo? Desviei, não sei como. Também tome. Aquele ali vai tomar dali, ó. Olha o nível. Olha a habilidade do Jotinha. Que errei. Cara, deu quando eu erro, velho. Aceitei. Deve ter garantido na segunda. Eita! Mas a habilidade minha também já teve uma vez, mas eu perdi. Tome. Super Jotinha. Nunca perdi, mano. Que isso? Eu comprei. Ah! Comprei sem ler, velho. Ficar apertando espaço? Ah, iniciei com uma shotgun. Tô feliz? Tô pouco. Relaxa. Tô morto. Não, escapei. Falou, brother. Toma aí, patô ali, ó. Não costumo errar não, meu amigo. Mas... Tem alguém nas minhas costas aqui. Ah, mano, quebrou. Olha que delícia. Tem um cara ali atrás de mim. Ai! Aí eu pego o quê? Pega isso aqui. Pega a shotgun. Dou nele. Joga a arma nele. Vê se tem alguém atrás de mim. Não tem. Pega a maleta. Porque a maleta eu também não sei porque eu peguei a maleta. Enfim, é melhor a gente ficar com a espada. A espada é mais tudo, vai. Ush! Você não tá doido? Tome. No meio da... Da virilha, mano. Machucou. Machucou? Moço. Moço, machucou? Eu acho que sim, moço. Cuidado. Simbora. Próxima fase. Comecei com o quê? Nem queria. Nem comecei com arma boba, não. Olha que arma ruim. Nem queria, mano. Nem queria. Eita! Sem munição. Vixi. Oh! Os caras me dão arma com três balas! Cara, eu tô sem arma, velho. Sim, eu sempre perdoa. Você errou o tiro, né, velho? Aí fica difícil perdoar, né, mano? Fica difícil perdoar, mano. Fica difícil perdoar, velho. Não. Falando aqui. Os caras... Reduz o atraso de disparos. Não. Quatro de vida. Os caras que me dão arma, beleza, né? Beleza. Me dão arma. Toma aí um zero bala. Outra vez. Aqui pra você é um tanque de guerra. Com zero balas. Mas é um tanque de guerra. Mano, mata teu amigo aí, velho. Olha pra trás e não tem ninguém. Mas tu vai fazer o quê, mano? Tu vai pegar isso aí. Tanadinho que você vai pegar. Pega pra essa. Cadê a galera? Cadê a galera? Olha ali. Acabou de entrar no rolê. Era melhor ter ficado em casa, mano. Falei pra ficar em casa. Tem um amigo que tava na frente e ele levou bala. Era melhor ter ficado em casa. Ai, 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 essa galera. Valei pra ver se tem alguém atrás. Não tem ninguém, velho. Tá todo mundo bem. Olha ali no meio da Disney Race aqui. Alguém... Eu vou jogar um grampo nele. Não é possível. Opa, tem cara vindo aqui, velho. Alguém tinha uma arma? Eita, me dê uma arma. Tome. Tome. Pegou a arma. Ele machucou, hein? Senhor, tome. Senhor, boa tarde. Tome pra você também. Senhor, com licença. Boa tarde. Errei! Não errei isso, não. Opa. Olha o que eu achei no chão. Se não é uma metralhadora. Pa, pa, pa. Ele perdeu a bolinha. Cara, aquele cara do lado morreu. Nem fui eu. Nem fui eu. Já fala logo aqui. Não fui eu. Não tem nada a ver com isso, não. Próxima boate. Vamos lá. Tuts, 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 tuts. Tome. Acho que eu joguei isso aqui já. Não. Acho que não. Tenho certeza. Porque é som irreconhecível, velho. É muito alto. Meu amigo, que som alto da molesta, rapaz. Tome. Cara, é muito alto isso aqui, velho. Inreconhecível, inconhecível esse lugar. Mas as balas tem mais munição. Olha isso aqui. É interessante. O jogo está me ouvindo. O jogo está entrando aqui na minha mente. O que é isso? O que é isso? Que arma é essa que eu estou... Ah, tá. É uma arma. Brother, agora eu tenho arma. E demorar 15 anos para atirar não é legal. Brother, tem muita gente aqui. Eu acho que eu vou passar dessa para melhor. Cara, esse cara quer ir no soco. Opa, aquele cara ali atrás vai me pegar. Eu acho que eu morri. Mamãe... Sai vivo. Acabou. Acabou, mano. Manda o código. Tá, alguém vai morrer aqui. Esse é você e seu amigo Inácio. Inácio quer vir no soco. O Inácio é meio burro. Olha lá. Aquele é o Roger. Roger morreu. Roger está vivo ainda. Porque eu fui trouxa. Mas Roger. Não vai sobrar muito do Roger. Tem alguém aqui? Sabia que tinha alguém. Opa, acabou a munição. O jogo me deu o que? Uma bala mais? Brother. Acho que tem gente vindo me pegar. Vamos tomar cuidado. Opa. Nossa! Tome. Agora eu estou. Ganhei, mano. Ganhei. Antes que a bala venha, troca de fase. Ah! Reduz estrada. Você se move mais rápido. É isso que eu quero, mano. Sou o cara... Eu sou praticamente um ninja. Ulti estacionamento. Vou com uma fase. Vamos lá. Eu sinto que eu já joguei essa fase. Acho que essa fase se repete, velho. Estou movendo muito mais rápido, velho. Que isso. Que isso, mano. Aqui. Acertei um. Acertei outro. Caraca, sou muito rápido, velho. Eu sou o Barry Allen? Opa, senhor. Será que tem alguém aqui do lado? Tem, não. Opa, senhor. Tenha um bom dia e uma boa tarde. Toma, senhor. Me dá isso aqui. Eu vou usar melhor que você. Mestre João Vitor. Ganhamos, galera. Liberar mais um frame da história do jogo. Que é grande, pelo jeito. E é isso, amigos. Vamos ver aqui a história que liberou. Deve haver mais do que isso. Ok, valeu, jogou. Informação é importantíssima. Esse aqui é o que? É uma história? Cara, eu acho que é uma história. Vamos lá. Vamos caminhar no totem do jogo. Eu sinto que eu tenho um arquivo do jogo também. Perdei uma vida, mandando chuva e destriquei para os inimigos. Isso é interessante. E boa sorte para eles. Porque eu vou perder vida agora. Acho que pode bater. Tome. Fácil. Quase fácil. Cara, é interessante esse poder, viu? Gostei. Eu posso usar isso aqui para mais tarde. Mas, bom, amigos. Eu vou chamar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Que é muito importante no canal. Valeu, galera. Beijos. E até mais. Fui.